Olá, muito boa noite rapazes e rapazas e obrigado por desperdiçarem o precioso tempo de sua vida assistindo a esta babaquice Estamos aqui hoje com uma moça que tem um trabalho extremamente importante Seu nome é Kena e o seu trabalho é pegar espíritos que estão de certa forma, ah estão meio perdidinhos Olha esse puzzle é interessante, e ela coloca eles novamente no caminho da luz Ela é tipo um pastor, ela é tipo um pastor no sentido mais literal de pastor que não é apenas o pastor que rouba dinheiro de pessoas que estão passando por dificuldades gigantes na vida E ele usa a fé dessas pessoas ali que estão passando por tanta coisa ruim pra extorqui-las de maneira, sei lá, com consenso das mesmas Mas pastor no sentido do bagulho que tá ali pra cuidar do bagulho que tá lá, entende? Olha que negócio foda rapaziada que vai acontecer agora Olha que negócio foda rapaziada que vai acontecer agora, ó Frechei o bagulho, nossa Era uma terra toda corrompida pela maldade e agora são florestas e florestas verdejantes, ó Rapaziada Tipo, pra vocês que acompanharam os vídeos anteriores Que eu acho muito difícil Nós estamos tentando localizar um espirituzinho de um rapazinho que morreu chamado Taro E a gente já achou todas as relíquias necessárias pra fazer com que o espirituzinho dele retorne E agora nós vamos nos dirigir a uma tal de árvore caída que é pra fazer o bagulho ficar louco Ó, estamos chegando Cheguemos aqui na árvore caída, aqui ó, nesse centro aqui que parece um... um sei lá Ó, agora o bagulho fica insano rapaziada, ó, que legal A lanterna é uma... é uma velhinha dentro de um bagulho As lanternas de antigamente acho que eram isso, tipo, velhinhas dentro de um bagulho Aí tem a máscara Vamos prestar atenção, hein Esse jogo é coberto de sabedoria, então trate você de apreciá-la Se lambuzar com a sabedoria deste gamezinho Tô ficando meio preocupado com o bagulho, rapaziada Tô com medo de aparecer uma visagem Olha, 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 apareceu o piá Mancã e matatul... oi Eita, eita, eita E o rapazinho foi corrompido pelo mal Pela essa doideira Essa loucuragem Ele virou um cachorro-dragãozinho-lobisomem Um cachorro-dragãozinho-lobisomem Ok, então agora vamos ter uma lutazinha de boss com o Taro Que é um cachorro-dragãozinho-lobisomem Vou tentar dar um aqui, ó Só pra testar Ah, acertei a lanterninha Agora é vapo, agora é borduada Toma, toma, desviou, desviou, desviou Padrãozinho-lhe três Mandou ali Toma, já tô tirando muito dano Agora é borduada, é borduada Não sei qual que vai ser o padrão dele agora Desviou uma E ele já cancelou o padrão Desviou uma, desviou duas Acho que se você tomar a distância correta Ele cancela o padrão Agora é o nosso Obji Opa, rapaz, eu estou rápido, hein Cuidado aí E olha que interessante, rapaziada Enquanto a gente vai derrotando ele aqui Nossa, tô errando todas A título de curiosidade, rapaziada Toda essa corrupção que faz com que ele se torne esse monstro O espírito de um rapazinho normal Olha, parece um Jutsu ali Se torna esse monstro horrível Que agora me acertou, velho Tirou metade da minha vida E agora não teve escapatória Tomei outra Tô praticamente morto Vou usar aqui que esse negócio devolve um pouco da minha vida É... O que eu tava falando, rapaziada? Eu estava falando sobre O problema da corrupção Que faz com que o espírito se torne esse monstro São os próprios problemas e ansiedades dele Enquanto vivo Porque a maioria dos espíritos que a gente encontra aqui no jogo São pessoas que Não cumpriram exatamente o seu propósito Dentro do universo Enquanto estavam vivos Ou pensam eles Que ficaram com coisas pendentes Tipo, esse Taro Ele tinha dois irmãozinhos muito menores Que dependiam dele pra sobreviver E quando ele morreu Ele deixou os dois irmãos E o espírito dele tá muito preocupado Em como esses irmãos vão sobreviver Ou pensando que talvez esses irmãos tenham morrido E a causa da morte dele seja a culpa do próprio espírito Então ele tá Mergulhado nos problemas dele com ele mesmo Tipo, aquela frase de algum cara inteligente Que eu não sei quem é Onde ele fala que nós criamos nossos próprios demônios, rapaziada Tipo, a partir do momento que a gente tenta se olhar de fora E vê que talvez A gente não é responsável por todos os problemas Ou a gente é responsável Por todos os problemas que a gente tá passando E tenta se perdoar O bagulho vai melhorando E ó, demos o tiro de misericórdia aqui nele E agora já era, rapaziada Agora vamos utilizar os roots Routezinha, esses bichinhos que nos ajudam E vamos livrar esse espírito Desse rapazinho aqui Desse, desse bagulho Ó, agora sim O menino usou o jutsu Nervoso O bagulho da hora, velho Será que é ele ali, velho? Interagir Ó, vamos ver esse trecho da história Ó, agora ele deu uma introdução que... Os pais deles Faleceram por causa de uma doença Que... Acabou matando várias e várias pessoas do vilarejo dele E ele se tornou grande responsável por cuidar Seus irmãos mais novos São muito fofinhos e bonitinhos Algo não foi certo na rua Algo não foi certo na rua Isso é tudo que o Beni e a Zaya tiveram, eu tive que proteger eles. As crianças têm outras responsabilidades por efeito de destino ou qualquer outra coisa no mundo inteiro, além de ser criança, que às vezes é ter a cuidar de outras crianças. Isso aconteceu na próxima manhã. E essa grande explosão acabou matando ele. A explosão da montaña cobrou a terra em escuridão. Agora imagine você como espírito. Que tem como único objetivo de vida, salvar seus irmãozinhos ou manter eles em segurança. Eles são sua responsabilidade. Então imagine o psicológico, tipo, eu sei que é um jogo, foda-se, mas coloque no lugar. Tipo, é um bagulho que a gente tem que exercitar na vida, com pessoas reais também, se colocar no lugar. Ó, procurei em todo lugar por eles. Devia proteger, tipo, dever. Um senso gigantesco. E ele colocou até umas pedrinhas ali pra simular. E ele se culpa. Nossa, e essa parte é muito foda. Nossa, essa parte é muito foda. E agora ele consegue seguir em frente. E ir pra próxima etapa, ó, que o jogo não deixa claro que é. Mas consegui seguir na jornada dele, porque não tem mais nada que segura ele a esse plano. Ah, meu Deus. E aí E aí Você tem que ir. E só meus cachorros para estragar um momento lindo desse. E esse é um tapa na cara da gente, rapaziada. Passado, rapaziada. Nada mais é do que uma escola. Aprenda com ele. A única coisa que você tem que fazer é aprender com ele. Não fique remoendo. Não fique se culpando. Não fique se apodrecendo por coisas que aconteceram. Aprenda e siga em frente. Aprenda e siga em frente. Beleza, meus parceiros? Esse foi o videozinho de hoje. Aquele abraço é nóis. E valeu. Ué.